Filmaram, foi o meu, o meu também tem um currículo Fui lá pra frente Fui lá pra frente É o que eu quero ver Então eu quero ver Aí eu quero ver Fui lá pra frente 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 O que é isso? O que é isso? Errou filho da puta! Ele é da puta, um emprego de estúdio cara! É um emprego do bruxo! Errou! Errou! Coitão! Coitão! Volta Bruce! Volta Bruce! Vai o emprego do bruxo! O que é isso? Não! Ele deixa parar pra não entrar, ali! É muito melhor! Errou filho! Ele vai entrar no ano que vem. Ele vai entrar no ano que vem! Ele vai entrar no mundo. Agora ele vai entrar no emprego dele! Ele é o emprego dele! Porra! Ele vai entrar no mundo! Ele vai entrar no mundo! É, os caras não me encantam, ele nem havia pulado, ele pulava, ele agitava, ele não canta, olha o clube, agora sim, porque eu nem agito não canta. Ei! 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 Sí 어떻 então? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Amém.